Atenção senhoras, senhoritos e afins. Atenção, como relações públicas e porta-voz da presidência da academia me cobriram a pintão de avisar a vocês que a partir de hoje o doutor Raul Bad Boy assume com plenos poderes o lugar de sua tia Zizi na academia. Que senso, amor contorno? Que sinal, peraí, silêncio, silêncio. Pra quem interessar, vou explicar, dona Zizi, saiu viagem para o exterior. Ou seja, quem manda nessa zorra agora é o Bad Boy. Por que estão tirando a golpe de estado? Essa história ainda vai dar muita confusão, Dado. E vai sobrar pra você, irmão Cotó. A mim? A Joana não vai se conformar com isso. Eu não vou me conformar, eu não vou me conformar mesmo. Eu sempre soube que essa mulher era uma louca irresponsável, mas eu nunca pensei que fosse tanto. Não, Ana Joana, peraí, a gente tem que evitar o pânico aqui, meu Deus. Eu vou pedir demissão agora. Mas de jeito nenhum. Agora quem precisa de você, rapaz, a gente precisa que você fique infiltrado nas trincheiras inimigas, entendeu? Faz um cafezinho pra gente. Não, agora eu não tô afim. Ô, o Eric, a gente tem razão. Se você cair fora, aí mesmo que o Raul vai deitar e rolar, assim a Joana vai estar ferrada mesmo. Ah, isso eu já tô. É, mas a gente tem que dar a volta nisso. As pessoas legais da academia têm que se unir em torno da Joana pra salvar a malhação. Ô, Hugo. Vou preparar o teu café. Agora, me diz uma coisa, a gente pode contar com a tua ajuda? Pouco açúcar, tá? Pouco açúcar. Olha, Eric, eu tô dispensando a ajuda desse cara. Joana! Eu não confio nada nesse agente duplo. Olha aqui, ô garota. Você não tem o direito de falar assim comigo, hein? Se você quiser me dispensar, tudo bem. Mas eu não sou nada disso que você tá falando. Eu vou ficar e vou desmascarar o bad boy pra te provar que eu não sou isso. Aí eu quero saber quem é o agente duplo aqui. Pouco ou muito açúcar? Pouco açúcar. Eu tô griladona, Cândido. Esse bad boy já plantava tanto antes. Imagina agora. É, eu acho que a gente tá recorrendo perigo aqui, Cris. A dona Zizy não podia ter feito isso. E olha o que eu falei pra ela esperar um pouco. E você falou? Uhum. Ah, quer dizer que você sabia que ela ia embora, Cândido? Mais ou menos. Ela conversou comigo. Diz que tava frequentando umas reuniões espíritas, que não se conformava com a perda do marido, que precisava entrar em contato com ele. Andava cismada com isso. E eu acho até que a tal viagem pro Oriente veio daí. Acho só que ela embolou um pouco os assuntos, né? E não imaginava que ela fosse largar tudo e ir embora assim de uma hora pra outra. Oi. 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 Com licença, eu queria falar com o gerente da academia. Ah, nome? É Raul. Não, não. Uma vez eu já sei, eu quero saber o seu nome. Ah. É Mestre Carlinhos. Eu sou o instrutor de capoeira e vim preparar um atleta aqui. Ah, é você que é o Mestre Carlinhos, né? É, sou eu. Que vai treinar o Romão pro Mariquinho. Exatamente. Um momentinho, tá? Um momentinho, tá? O Mestre Carlinhos tá aqui querendo falar com o senhor. Ah, tá. Obrigada. Olha, a direita ali é a minha segunda porta direita. Tá bom, obrigada. Tchau. Ai, meu Deus. Acho que eu vim comprar um berimbau. Não, gente. Esse filme tem uma cena de amor que é o seguinte. Eu não me aguentei. Abri o maior berreiro mesmo. Como é que é? Peraí, o Magá repede. Tá, gente. Se liguem. Eu não sou mulher de ficar falando duas vezes a mesma coisa. E muito menos de curtir cenas de amor lagrimejante, gente. Ó, aqui. Magá, magnífica. A metamorfose ambulante. Tá? Ao vivo. E com uma coisinha um pouquinho desbotada. Tudo bem. Mas chegar na academia às oito da manhã e com esse ar saudável já tá exagerando na mudança, né? É, como é, Magá? Virou geração saúde agora? O que que houve? Não tem nada a ver, né? Mas é tudo muito engraçado, né? Vocês são muito engraçados. Quando eu chegava às onze horas, mal humorada, mandando todo mundo, né? Aí eu chegava na academia desse jeito e vocês reclamavam. Ficavam reclamando. Selvagem, não sei o que. Parali, paralá. Agora que eu chego às oito horas, faço justamente o contrário, vocês continuam reclamando? Não. E depois a louca aqui, sou eu. Tá certo, Magá, tá certo. Mas vê se não vai esquecer da festa hoje à noite na casa do Tavinho. A família viajou. Sabe como é que é, né? Detonação geral. Pode desarmar. Eu tenho planos muito mais interessantes. Magali, te pensou na festa agora? Sabe o que que é, gente? É que eu... Eu tô vendo um momento de interiorização, sabe? Eu tô me encontrando, assim, numa onda... Uma onda zen. Ih, olha só, gente. Será que foi a Magali que convenceu a Zizi a ir pro Tibé? Tibé. Como é que é? Tibé? A Zizi vai pro Tibé? Foi. Vou dizer que você não sabia que ela largou a academia e... Se mandou pro Tibé. Não.